Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma questãozinha. Vamos lá, né? Reação de oxidação é sempre importante, assunto bem importante nas provas. E aí ele diz, na reação abaixo, e aí ele dá um alceno, não? Amificado. A nomenclatura oficial, ou seja, da IUPAC para o composto orgânico é. Vê pessoal, essa questão tem uma pegada bem interessante, né? Que pegada interessante é essa? É que aí você tem uma oxidação branda, exatamente, uma oxidação de Bayer. Mas, vulga, como é que eu vou saber que isso é uma oxidação branda ou uma oxidação de Bayer? Pessoal, porque, lembre-se, a oxidação branda ou de Bayer, reativa de Bayer, ocorre quando você tem meio levemente básico, levemente básico, tá certo? E essa oxidação serve para diferenciar o que é alceno do seu isômero ciclano. Então, as oxidações brandas ocorrem com alcenos, ocorrem sim, dando álcool vicinal, mas não ocorrem com ciclanos. Então, elas ocorrem com alcenos, mas não ocorrem com ciclano. Então, se lhe pergunta, para que serve a oxidação branda, Guga? Para diferenciar alcenos de ciclano. Basicamente, essa é a função mais importante. Então, olha para cá. Aí ele diz, ó, na reação abaixo, a nomenclatura oficial é, pessoal, o permanganato de potássio vai dar o oxigênio. Vai funcionar aqui para dar o oxigênio. Então, vai ter a quebra do, vai ligação pi e vai entrar o grupamento OH em cada carbono da dupla. Isso mesmo, deu agora um diálcool vicinal. Por que diálcool? Porque são dois OHs. E por que vicinal? Porque são em carbonos vizinhos. Um, 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 em carbonos, vizinhos carbonos que estavam na dupla. Então, agora a gente vai dar o nome a ele, que é o que a questão nos pede. Então, vem comigo. Começa a numerar da extremidade mais próxima do grupamento OH. Um, dois, três. Se eu começar da esquerda, um, dois, três. Eita, Guga, tanto faz, né? Tanto faz, não. Porque como o OH está equidistante, então quem vai resolver é o radical. O radical está mais perto da esquerda. Então, é aqui que a gente vai dar o nome dele, começando da esquerda. Então, é o que, pessoal? No carbono três, tem um metil. Quantos carbonos tem a cadeia? Seis. Então, hexa. Onde é que está? No três. E o outro OH está onde? No quatro. Quando são dois radicais do álcool, diol. Três metil, hexa, três quatro, diol. E a resposta da questão é letra E. Exatamente. Letra E. Então, olha. Oxidação, branda ou de baia, reage com alceno, não reage com ciclano. Por isso que é chamado de reativo de baia. Legal? Olha aí. Então, questão letra E. Vamos lá.